Pessoal, olha só quem floriu aqui comigo hoje, olha Quer dizer, hoje não, né? Já tem uns dois, três dias que começou a florescer essa comanara Olha quem tá aqui comigo hoje, o Juninho Juninho, dá tchau pessoal O Bolt tá lá no portão, será que dá pra ver ele? A plantinha tá atrapalhando, né? Vamos voltar aqui pra comanara, gente Essa comanara aqui, olha, ela tava cultivada no cachepô de madeira Nesse cachepô aqui, olha O que aconteceu é que ela não tava desenvolvendo, tinha uns caramujinhos Mesmo eu colocando o... como é que é o nome? O lesmicida, eles estavam invadindo aqui, não sei como E eu percebia que a planta tava ficando meio molenga ali Ela não tava enraizando, então eu retirei e voltei pra ela Passei pra ela pro vasinho, nesse vasinho transparente, olha Coloquei umas pedras britas no fundo E principalmente também pra dar peso, gente Essa é uma dica Essa daqui, como vocês podem ver, é uma planta grande, olha Uma orquídea grandinha, pesada Os burgos dela, olha, fica bem grandinho Então cai se a gente não tiver um substrato leve, né? Não aguenta o peso Eu costumo não tutorar as haste floral Mas dessa daqui, gente, eu tutorei, tá vendo? Que eu amarrei Um pauzinho aqui, olha Porque tava muito pesado, tava caindo muito E pra dar mais segurança na planta Essa planta aqui, quando ela tá com dificuldade pra enraizar Eu deixei ela bem assim firme, né? Esse é um segredinho, né, gente? A orquídea gosta de ficar bem firme, senão ela não enraiza Tá vendo? E como a Nara é um show, né, gente? Porque tem bastante de variedade de cores, de formato Claro, que elas pertencem, assim, uma linhagem Ela segue uma definição Mas, assim, entre esse modelinho dela, digamos assim Que ela tem, tem vários tamanhos, né? Ela não foge desse, tipo assim, essa haste compridinha aqui que ela tem Algumas dão mais bifurcação, outras menos Mas elas, claro, são com a Nara Então elas seguem um padrão, né? Mas dentro desse padrão que eu quero dizer que tem várias variações E eu gosto muito disso Essa daqui tá vindo com duas hastes florais, olha E isso me agradou muito E eu gostei também, gente, foi da coloração Olha só a coloração dessa daqui Vocês podem ver que ela é bem, assim, bem escura A luminosidade não tá bem aqui, né, gente? Ela é um vinho, assim, bem forte Tem ali no labelo, olha Um manchadinho branco, né? Isso dá todo um contraste, um charme bem legal Claro, assim que ela estiver toda florida, né? O cacho todo pronto, os dois Eu faço outro vídeo Vou atualizando aqui conforme eu vou fazendo outros vídeos Eu gosto muito disso, né, gente? Vou apresentando a planta Aí tem o que eu fiz anterior O que tá acontecendo Igual esse tronco aqui, olha Eu plantei a plantinha aqui em cima Aí eu já plantei outras orquídeas aqui do lado, olha Aproveitei e plantei, olha Tá vendo? Plantei três orquídeas aqui nele Escolhi orquídeas, gente, pequenas Pra... Eu achei que ia ficar melhor, né? Nesse tronco Então eu plantei, se eu não me engano Esse é o bubofilo Esse daqui eu não lembro o nome agora Que eu tô com dificuldade de lembrar o nome das minhas orquídeas É um nome complicativo E uma mini falenops E aqui em cima, olha Essa mambaiazinha que vai crescer ali E é isso, pessoal A gente vai acompanhando Então a dica de hoje, olha Não só mostrar a floração Mas dar essas dicas pra vocês, né? Uma planta que gosta de ficar bem apertadinha Aqui no vazinho São orquídeas de folha fina, né? Então elas não gostam Gostam do clima assim, olha Olha como que tá aqui Debaixo do sombrite Aqui do lado já tem folha da minha arvinha que cresceu Pra ficar assim a meia sombra Não é planta que tolera muita luminosidade, não Gosta de luminosidade, mas não assim O sol pouco filtrado, né? Se for um solzinho mais forte Ela já queima muito rápido Tá aqui o registro dela, gente Então é isso Um abraço e até a próxima